Oi pra você que já me conhece e bem-vindo a você que caiu aqui neste canal do nada porque o YouTube te recomendou ou você pesquisou de paraquedas. Gente, no vídeo de hoje eu tô até emocionada porque estamos aqui com a parte 6 do vídeo organizando o meu celular do zero. Gente, eu nem acredito que eu cheguei até a parte 6 desse vídeo. Eu achei que eu ia fazer tipo duas no máximo, no máximo. E eu sempre acho, gente, que se eu fizer mais um desses vídeos vocês não vão gostar, mas vocês sempre amam e vocês me pedem muito lá no Instagram. Vocês sempre estão me mandando mensagem pra fazer mais um vídeo desse, mais uma parte. Então, aqui estou pra vocês. E o tema que eu usei pra organizar meu celular nesse vídeo é asteric. Então, eu vou organizar o meu celular de uma forma mais asteric. Eu acho que vai ficar muito legal, uma coisa bem vibes, uma coisa mais antiguinha, assim. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês já gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like porque o like ajuda muito e me deixa muito feliz, de verdade. E também se inscreve aqui embaixo no canal. Me siga nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. E as minhas outras redes sociais estão sempre aqui embaixo na descrição pra você ir lá me seguir. É isso, chega de enrolação, blá blá blá, e vamos pra esse vídeo. Gente, então vamos começar. Esse aqui é o papel de parede de bloqueio, de quando você compra o celular, tá vendo? É esse aqui que tem um Mzinho de M30, que é a marca do meu celular, da Samsung. E aí é aquele que se desliga o celular, aí você liga de novo, é um outro papel de parede. É tipo uma pack do Samsung, entendeu? E aí tem vários, é um papel de parede bem aleatório mesmo, sabe? Mas é lógico que a gente vai trocar isso aqui. Essa aqui é a tela inicial, ela tem esse papel de parede meio coloridinho, mas também faz parte da pack de papel de paredes da Samsung. Esse eu acho que é o mais bonitinho que eles têm, mas enfim. E aí os aplicativos vêm bem aleatórios, assim, tá vendo? Em qualquer lugar mesmo na tela inicial. E normalmente vem alguns aplicativos da própria Samsung, que você não precisa instalar nenhum, sabe? Então são normalmente aplicativos da Samsung, da Google. Bom, ali em cima tem um horário normal, só que é o horário junto com o clima. Então mostra a localização, tal, Brasil, o grau e essas coisas assim. Como se ele tivesse chegado hoje em casa, então eu fiz meu máximo. E é mais ou menos assim que vem mesmo. Vamos começar, gente, mudando essa tela de bloqueio aqui, né, gente? Porque ninguém merece essas telas aqui, ó, que é bem padrão da Samsung, né? Só que eu vou fazer uma coisa que é bem parecida com esse negócio da Samsung. Esse aqui, quando você liga e desliga, tem várias imagens, tá vendo? Ele vai trocando. Eu vou fazer a mesma coisa, porque agora a Samsung tem essa nova opção de trocar de várias imagens, sem ser a própria foto da Samsung, né? Então eu vou fazer isso, só que com imagens asterix, então vamos lá. Eu vou segurar aqui, vim em papel de parede, e aí vou clicar na galeria. Vou vir aqui nessa pasta, wallpapers, que aí eu separei várias imagens asterix, assim, pra colocar no papel de parede de bloqueio, na tela de bloqueio. Então eu vou selecionar, ó, tá vendo? Pode ser de até 15 imagens, então eu vou selecionar aqui mais ou menos 15. Já adicionei essas aqui, que já deu 15, então eu clico aqui em concluído. E aí ele vai vir aqui pra essa tela, que ele vai mostrar mais ou menos como que fica cada foto de papel de parede no papel de parede de bloqueio, pra gente ver. Ó, essa aqui que eu escolhi fica assim, aí tem essa, essa. E aí eu defino na tela de bloqueio. Ficar meu celular, olha que legal, gente. Nossa, gente, isso aqui é muito lindo, né? É uma brisa muito estranha esse papel de parede. Agora eu vou deixar um videozinho mostrando pra vocês cada um deles. Só que não dá pra ter uma tela de bloqueio super linda e entrar aqui, o celular tá desse jeito, né, gente? Então peraí, vamos mudar tudo isso aqui. Pra começar, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos os aplicativos, entendeu? Eu vou tirar tudo, tirar o horário, todos os aplicativos, todos que tem nessa tela, tá vendo? Como só tem uma tela que eu deixei, então eu vou tirar tudo isso aqui pra gente deixar limpinho. E aí a gente começa mesmo a personalizar a nossa tela inicial. Prontinho, gente. Olha que legal que o celular fica só com papel de parede, ó, pra quem nunca viu, sem aplicativo, sem widget, nem nada. Então agora vamos trocar esse papel de parede, né? Eu não quero deixar esse papel de parede Samsung padrão. Então a gente vai vir aqui em papel de parede novamente, em galeria, em lá em wallpapers, que eu fiz, né, a pasta só pros papéis de parede. E aí tem um, gente, que eu não coloquei no papel de parede de bloqueio, que é esse aqui. E agora vamos ver. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Ficou muito aesthetic, eu amei demais. Essa é uma música que eu gosto bastante, eu conheci ela lá no TikTok. Eu não sei a tradução, as traduções do TikTok normalmente são meio pesadas, então se for meio pesada, gente, me desculpa. Mas a música em si é muito boa. Agora vamos colocar o nosso horário, né, gente, porque a gente tirou o outro horário. Vou segurar a tela de novo, vim aqui em widgets, que é onde tem, gente, vários widgets, você pode personalizar de um jeito muito legais. Mas a gente vai vir aqui em relógio, e aí tem dois tipos, né? Esse aqui, gente, que eu nunca consigo ver o horário com ele, sério, eu não consigo de jeito nenhum. Esse aqui é o que eu acho mais bonito da Samsung, então eu vou segurar ele e colocar aqui na nossa tela de início. Eu vou só preencher aqui, ó, pra ele ficar bem centralizadinho. E também não quero ele muito grande, então eu deixei assim. Por mim, eu juro que eu deixava só assim, gente, porque sério, tá muito lindo, eu tô apaixonada por esse papel de parede. Mas é lógico, a gente tem que ter os nossos aplicativos, né? Pra vocês que já me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de aplicativos soltos, eu gosto muito mais de pasta. Então vamos fazer agora, em vez de quatro pastas, que é o que eu sempre faço nos vídeos, eu vou fazer apenas três. Então vamos lá comigo fazer isso. Vou vir aqui nos aplicativos e vou fazer três pastas. Uma vai ser de jogos, né? Games, jogos, essas coisas. A outra vai ser de aplicativos de fotos e vídeos, então de edição de foto e vídeo, né? E a terceira vai ser de redes sociais. Então eu vou fazer essas três pastas, tá bom? Nos outros eu fazia mais uma que era a pasta de coisas importantes. Mas vocês já vão ver onde que eu vou colocar esses aplicativos. Bom, pastas formadas, então vamos colocar o nome de cada uma. Essa aqui eu vou colocar Games, tá vendo? Gente, não tem muitos jogos assim, mas esses são os que são os mais jogos. Antes eu tinha muito, só que agora eu tirei alguns, então esses aqui são os que eu mais costumo usar. Aí nessa segunda aqui eu vou colocar aí na terceira pasta as redes sociais. Então beleza, temos as nossas três pastas. Olha que coisa mais linda. Só que eu preciso mudar três coisinhas nela. Eu acho que é três, né gente? Se for mais, tudo bem. Mas enfim, ó, eu vou segurar a tela e vou vir aqui em configurações de tela inicial. Vou vir aqui em grades da tela inicial e colocar em 4x5, porque antes tava nessa aqui. Então as coisas ficam bem pequenininhas. Se eu coloco nessa aqui, ó, elas mudam de tamanho e fica maior. E eu prefiro assim, porque, não sei, é muito costume. Então eu vou colocar aqui em salvar. E aí eu vou movê-las pra cá. Aí vai ficar três pastas. E eu acho que ficou bonitinho, gente, porque, tipo, tem a estrelinha ali, ó. E aí as três pastas aqui, eu acho que combinou, sabe? Não ficou uma coisa muito cheia, muita informação e tal. E por último eu vou mudar a cor das pastas. Então eu vou vir aqui. Aí eu vou vir nessa bolinha. Como não tem a cor que eu quero, então eu vou clicar aqui, nesse último. E tem várias cores, tá vendo? Eu vou escolher essa aqui que eu já tinha usado, ó. Que é um roxinho, tá vendo? Um roxinho pastel. E eu não vou colocar na maior opacidade. Eu vou colocar na metade, que aí vai ficar meio transparente. Eu vou clicar em OK. E aí fica roxinho a pasta, gente. Eu achei que ficou muito mais astérico e ficou bem mais bonitinho. E eu vou colocar isso em todas as pastas. Então é só repetir o processo. Ó, vim aqui, beleza. Essa aqui é a mesma coisa. É bem rapidinho mudar. Você pode colocar a cor que você quiser, dependendo do seu papel de parede. E pronto. Olha como fica muito fofo, gente. Eu amei demais o resultado. Pra terminar a nossa organização, só falta uma coisinha. Que é os aplicativos que ficam aqui embaixo. Lembra que eu falei que eu tinha mais uma pasta de coisas importantes? De aplicativos importantes? Então, eu decidi colocar eles aqui. Os cinco aplicativos mais importantes que eu uso, eu vou deixar aqui embaixo. Começando, é claro, né, gente? Pelo Chrome, porque não tem nem o que falar. Eu uso muito. Então, eu vou deixar ele aqui. Tá vendo? Vou colocar o Color Note, que eu uso bastante. Mas eu vou deixar aqui pra depois eu colocar, tá, gente? Aí, a Play Store também, que é um que eu uso muito. A câmera, né, gente? Que não podia faltar. E também vou colocar a calculadora, só que não a do celular. É uma que eu já baixei. Aqui, gente, achei. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o Color Note, a Play Store, a câmera e a calculadora. Então, pronto. Temos nossos cinco aplicativos aqui. E o nosso celular está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa organização. Eu acho que foi uma das mais diferentes. Principalmente por causa da tela de bloqueio, por causa do aplicativo. Eu coloquei as pastas de um modo mais diferente, sabe? Então, vocês estão livres para se inspirar nessa organização, pra organizar o celular de vocês. Eu achei que ficou muito, muito lindo. Eu vou, com certeza, usar muito. E sempre que eu abrir o celular e pensar nessa música... Sério, essa música me traz uma paz. Tipo, não sei por quê. Mas, enfim. Vamos ver qual o papel de parede que está. Olha! Está nesse aqui, gente. Olha, super glamour, entendeu? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer uma coisa mais diferente, assim, sabe? Não ficar muito repetitivo, igual os outros vídeos. E todo vídeo eu estou tentando inovar um pouquinho. E é claro, gente. Se vocês quiserem a parte 7, comentem muito aqui embaixo. E também me falem lá no Instagram se vocês querem. Que aí eu trago essa parte pra vocês. Mesmo achando que vai ficar repetitivo, eu trago, né, gente? Porque eu gosto de ver vocês felizes e trazer o conteúdo que vocês gostam. Então, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Pro YouTube recomendar esse vídeo pra outras pessoas. Se inscreve aqui embaixo no canal. E me siga nas minhas redes sociais. Meu Instagram e as minhas outras redes sociais estão sempre aqui na descrição do vídeo. Pra você ir lá me seguir. É isso. Um beijo. Amo muito vocês e até o próximo vídeo.